Tem que ter mais gente Tudo bem isso mesmo? É um trem do mundo Olha, deixa o que quer que eu leve agora Não, vamos ver Tem três, dentro tem um modo aqui Aí tem automático, panorama, tem porta-segente Mas está dentro de câmera? É, contra a câmera e o mundo Depois você vê a droga que sai Hahahaha Tem uma Que ela que você não pulou? É, você não pulou? Hahahaha Foi só que você abaixou Que bom, vamos lá Pra que passa lá que tiver a choveira Hahahaha 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 Essa aqui pegou mas cortou a cabeça É, ficou alto Você pulou mais alto do que eu estava medindo Como está com a cabeça lá? Aqui ó, pegou a cabeça Apeitou a cabeça É Apeitou a cabeça Apeitou a cabeça Apeitou a cabeça A igrejinha ali É, porque daí depois ter subido a igrejinha É E aqui é só descendo agora Aham Fora então? Fora Alguém quer ir para a igrejinha? Alguém quer ir para a igrejinha? Alguém quer ir para a igrejinha? Alguém quer ir para a igrejinha, Nilson? Eu não faço questão É que amigo eu nunca vejo na casa, né? Quer ir na igrejinha? Como dizem, qualquer paixão me diverte Toda� Que horas são? 10 horas? Que horas são? 10h30 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 Fiz que sabe aí gente 10h28 Nossa senhora Quer ir ali? Tem que voltar então, Lopez? Meu horário é Até Roratão MOL Hoje eu tenho que chegar até as 18h Vamo lá Vamo lá Então, vamo na igrejinha Pra lá Agora Esse forte pode ver aí. Ei, volta da mãe, que você vai, grandinha? Foi você! Foi você. Fique lembrando esse pedal aí, tudo. Tchau, tchau.